E o Elon Musk vai derrubar a Estação Espacial Internacional e a NASA vai pagar por isso. Não é mentira, a gente óbvio que tá forçando a barra um pouco, mas a SpaceX foi contratada pela NASA para fazer a deórbita da Estação Espacial Internacional nos próximos anos. Isso deve acontecer lá para 2030 ou até um tiquinho mais pra frente, a depender de como for ali o dia a dia e o futuro da Estação Espacial Internacional. Então isso foi anunciado hoje, a NASA fez um comunicado aqui falando que selecionou a SpaceX para desenvolver e entregar um veículo de deórbita para os americanos para fornecer a capacidade de deorbitar a Estação Espacial e garantir o risco a áreas populadas. Logo, é não deixar essa bagaça cair numa região onde tem muita gente. A ideia é que caia no ponto Nemo, que fica no Oceano Pacífico, o local mais remoto da Terra, tá bom? E aí, selecionando um veículo de deórbita para a Estação Espacial, vai ajudar a NASA e seus parceiros internacionais a garantir uma transição segura e responsável na órbita terrestre e baixa ao final das operações da estação. Então, o valor do contrato é de 843 milhões de dólares. Cara, é dinheiro pra caceta. Então, é muita grana mesmo. Então, a SpaceX foi selecionada. A gente não tem os detalhes ainda dessa contratação, de como foi esse processo licitatório ainda. Vamos ver como é que vai ser isso nos próximos meses, tá? Ou até se a NASA vai falar alguma coisa. A SpaceX já se pronunciou, falando que é uma honra poder fazer isso. E por aí vai o que é muito bom. E ainda falaram aqui que o serviço de lançamento para esse veículo vai ser feito numa compra futura. Ou seja, isso aqui é só para o desenvolvimento de uma espaçonave que tenha essa capacidade também de fazer essa manobra. Tá bom? Então, pode ser que seja o Starship? Pode ser que seja o Starship. Eu acho um pouco difícil. Formas com que a NASA já se comunicou a respeito de fazer essa operação. Não é porque o Starship não é legal e tudo mais. Mas é porque a estação espacial já está meio chumbada. Essa Truss aqui, que é essa parte aqui principal, ela já está com alguns problemas há algum tempo. E não tem como meio que arrumar isso aí, tá? Arrumar é um valor inacreditável. E aí eles vão fazer a transição para estações espaciais privadas, né? Então, eles não querem nem mexer nisso mais, a menos que seja realmente necessário. Ou bobeou, se der algum problema, simplesmente vão abandonar a estação espacial, porque não compensa mexer nisso tudo. Isso é uma realidade, tá bom? Mas o objetivo, então, pode ser que seja feito com a Dragon ou uma variante da Dragon. Pode ser que não seja a Dragon que a gente conheça. Não ficou claro se são mais de um lançamento, se vai ser feito para essa missão. Ou seja, eles podem subir uma Dragon e ir lá, se conectar, tirar um pedaço e deorbitar. Aí ele vai subir outra Dragon e ir lá, pegar outro pedaço e mandar embora. E por aí vai assim até acabar. Ah, isso aí é uma coisa que não ficou claro. Então, daria para fazer uma Dragon aqui, uma pegada da Cargo Dragon, com mais propelente e mais capacidades de ancoragem em pontos específicos. E por aí vai, para conseguir fazer essa operação de uma forma melhor. Pode ser que seja aquela tal da Dragon XL? Não sabemos, cara. Não sabemos, tá bom? Seria interessante fazer com o Starship? Talvez sim. Por quê? Porque o Starship é mais legal que todo mundo? Também, mas é porque o Starship é muito maior. Então, se você conseguisse fazer uma forma de ancorar o Starship e ir no ponto certo e fazer as queimas da maneira correta, você conseguiria deorbitar a estação espacial em uma tacada só. Em tese gigantesca, tá bom? Não é certeza. Mas você conseguiria. O interessante é que se você derrubasse a estação espacial com o Starship, o Starship teria basicamente a metade, quase metade da massa da estação espacial. Então, seriam, sei lá, 500, 600 toneladas caindo na Terra. Seria a maior quantidade de massa que o ser humano já reentrou na história da humanidade, cara. É um negócio bem louco. Então, veremos isso acontecer no futuro. É óbvio que a NASA não é que ela não tá nem aí pra essa história de futuras estações espaciais. Ela tá. A estação espacial é um bem muito importante para a Rússia, para os Estados Unidos e para os outros países do consórcio. Mas essa brincadeira é muito cara. A estação espacial custou mais de 150 bilhões de dólares pra ser lançada e custa uma boa grana pra ser mantida todos os anos. Porque tem que mandar carga, então eles mandam a Dragon, mandam a Cygnus e mandam a tripulação, eles mandam via Dragon agora. E tem a Rússia que vai também, mas a Rússia e os Estados Unidos, quando eles trocam assento, não tem custo hoje em dia. Eles trocam assento em cooperação. Então, mesmo assim, é um valor que chega ali a 2 bilhões de dólares por ano ou mais, tá? Falam que a operação da NASA com empresas privadas tendo suas próprias estações espaciais pode chegar a mais de 1 bilhão de dólares por ano em economia. Por isso que a NASA está buscando parceiros e aí está também já com a primeira parte ali de uma estação espacial em construção, que é a da Axiom. Então, a Axiom Space Station deve ser terminada antes do fim da estação espacial internacional. Eu ainda acho que a estação vai durar um pouco mais do que a gente acredita, por questões de não ter outra substituta rápida. Mas as preocupações da NASA são realmente interessantes com relação à segurança. E ainda teve uma outra coisa, hoje foi publicado um estudo da própria NASA a respeito aqui, tem até essa, aqui tem uma parte desse estudo, dizendo com relação ao, como seria o final da estação espacial, se eles poderiam subir ela para uma órbita maior. E eles falam que isso seria muito difícil de fazer, tá bom? E até eles têm uma tabela aqui que mostra quanto tempo que a órbita ia ficar estável, a altitude mais ou menos que ia ficar, o ΔV necessário, a quantidade de propelente. Então, se eles quisessem, por exemplo, vamos pegar ali a estação espacial e vamos subir ela ali para 680 quilômetros. Ela ia ficar 100 anos mais ou menos naquela órbita e iam precisar fazer um ΔV de 120 a 140 metros por segundo, que é bastante coisa. E também gastar entre 19 e 22 toneladas de propelente. Agora, se eles quisessem fazer uma órbita muito mais agressiva, ou seja, ir para muito mais longe, 2 mil quilômetros, por exemplo, eles iam ter que ganhar 760 metros por segundo de ΔV de velocidade na prática para subir a 2 mil quilômetros e ter 10 mil anos ou mais ali de órbita estável. Isso gastaria 132 toneladas de propelente. E aí eles falaram que para eles conseguirem fazer a deórbita controlada, são 57 metros e 9 toneladas de propelente, o que é pouco. E aqui é um outro ponto que ele fala em relação ao Starship, que o Starship está em desenvolvimento para entregar uma grande quantidade de carga para essas órbitas. Mas ainda tem desafios proibitivos de engenharia para docar, ancorar com um veículo tão grande para uma estação espacial e ainda ser possível usar os seus motores para mantê-la no espaço, fazer a operação na estação espacial enquanto ela está dentro das suas margens estruturais. Ou seja, basicamente o Starship é meio agressivo demais. A outra preocupação é que eles falam que quando você pegar um... Fiz um aumento de órbita com relação ao debris ali, os detritos, eles tendem a ter mais velocidade quando entrarem na Terra de novo. Então isso aqui é uma preocupação que eles colocam com relação a... Não é uma boa ideia subir estação espacial. Não é. Realmente eu acho que não é mesmo, ainda mais com a forma como ela foi construída. Ela não foi feita para ser descartada de forma mais distante como alguns satélites foram feitos. Ainda mais que é uma estrutura extremamente pesada, é muita massa para conseguir movimentar. E tem toda a questão ali que eles falam realmente de manter ali tudo dentro das suas margens estruturais. Mas aí o que você acha com relação a isso? O Elon Musk vai acabar com a NASA de vez agora? Ou que bom que a SpaceX conseguiu esse contrato aí, vai ganhar uma grana boa e vai continuar desenvolvendo seus projetos? E ainda vai fazer esse favor aí para a NASA que não sabia como resolver essa questão da estação espacial. Deixa o seu like e se inscreva aqui no Cortes do Spaceorbit. Acesse a loja do Fogueteiro para conhecer mais produtos espaciais bacanas, pois somos o seu lugar do espaço aqui na Terra.